PRA FUNK PRA FUNK Alê pôderei com o DJ Yepo Raí� DJ LP, manda pras malditas do baico L.P. Malfadão Sem papo, sem papo de amor Com muita putaria Sem papo, sem papo de amor Envolve muita puta Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu gosta de pé de putaria Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu gosta de pé de putaria Eu vou botar, botar com força nessa novinha Eu vou botar, botar com força nessa novinha Eu vou botar, botar com força nessa novinha Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu ficar de putaria Eu vou botar, botar com força nessa novinha Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar E aí DJ LP, manda pra essa maldita do baile LP Malfadão Sem papo, sem papo de amor, com muita putaria Sem papo de amor, envolve muita putaria Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu gosta de pé de putaria Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu gosta de putaria Eu vou botar, botar com força nessa novinha Não adianta tu ficar de marca, eu sei que tu gosta de putaria Eu vou botar, botar com força nessa novinha E aí DJ LP, manda pra essa maldita do baile LP Malfadão Aê Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo